Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 25 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sensor Tower, que comentou a performance do lançamento do Pokémon Home. Esse é um serviço de assinatura que, bem basicamente, centraliza na nuvem dos Pokémons todos que a pessoa capturou em vários títulos ao longo dos últimos anos, e aí em seguida o que ela pode fazer, por exemplo, é começar a usar no Pokémon GO um monstrinho lá que ela capturou num jogo do Nintendo Switch. Aí, além disso, o Pokémon Home conta também com uma espécie de central de trocas, e pelo menos parece, na correação inicial e lançamento, que fez sucesso a coisa como um todo. Isso porque a Sensor Tower falou que só na primeira semana, e só no Android e no iOS, o app foi baixado um milhão e trezentas mil vezes, e com isso também, no intervalo de uma semana, o pessoal gastou quase dois milhões de dólares em assinaturas da plataforma. Ela falou que os americanos puxaram a fila com quase 450 mil downloads, aí vieram o Japão com 300 mil, Reino Unido com 75 mil, a Alemanha com pouco mais de 60 mil, e a França com quase 55 mil downloads. Aí, a Sensor Tower comentou também que esses quase dois milhões de dólares foram 95% do faturamento da Pokémon Company com o Mobile, né, desde o lançamento aí do Pokémon Home. E caso você queira saber mais sobre o relatório e também sobre a plataforma, tem links aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft deu mais detalhes a respeito do Xbox Series X, que deve ser anunciado aí em junho desse ano. A Microsoft comentou que ele vai ser compatível com todos os jogos, né, de todos os consoles e versões do Xbox desde 2001, e ela comentou também que ele vai contar com um chip gráfico de 12 Teraflops, o que é o dobra em relação ao Xbox atual. A Microsoft disse ainda que o SSD do console, né, vai contar com um sistema inteligente lá, que vai deixar mais ou menos um jogo em segundo plano, semi-aberto lá, pra ser mais rápido de voltar a jogar se o usuário quiser. E ela prometeu também uma latência menor entre o controle sem fio e o console, com uma tecnologia chamada Dynamic Latency Input. Algumas outras coisas que se sabia já a respeito do console, é que ele vai dar suporte até 8K em vídeos, ou 4K a 60 frames por segundo, até 120 frames por segundo, em definições menores. E o resto das specs, né, também com preço aí provavelmente e data de lançamento, devem chegar em junho, durante a conferência E3. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sony, que anunciou os telefones Xperia 1 Mark II e Xperia 10 Mark II. Originalmente, é pelo menos a ideia da Sony, ela anunciar esses telefones da MWC, né, que foi cancelada aí por conta do coronavírus. Então, ao invés disso, ela anunciou os dois telefones ontem, né, com press releases, e eles são o seguinte. O Xperia 1 Mark II é o topo de linha da geração nova da Sony, né, que tem suporte a 5G, tela OLED 4K HDR de 6,5", 8GB de RAM e 256 de espaço, e três câmeras na parte de trás e uma câmera na parte da frente. Enquanto isso, o Xperia 10 Mark II tem especificações um pouco mais simples, né, tipo 4GB de RAM, 128GB de espaço e uma tela OLED que é Full HD+, se não 4K, de 6 polegadas e não 6,5". A Sony não anunciou nesses pré-releases nem por quanto, né, nem quando também que vai rolar o lançamento oficial. Mas enquanto isso, aqui no Brasil a gente já pode esperar que eles não vão chegar, porque ela saiu aqui do mercado mobile já faz um tempo. Agora, ainda sobre produtos novos, a Huawei anunciou o segundo telefone dobravel dela, que é o Mate XS, e também um tablet chamado MatePad Pro. A tela aberta do Mate XS tem aquelas mesmas 8 polegadas, né, da primeira geração do telefone, mas por outro lado ela comentou que ela é 80% mais resistente por conta de mudanças aí que ela fez na estrutura. Já quando o telefone tá dobrado, a tela tem 6,6 polegadas na frente e 6,38 polegadas na parte de trás, e aí por dentro ele tem 8 GB de RAM, 512 GB de espaço e bateria de 4.500 mAh. A Huawei não deu uma data de lançamento, né, falou só por enquanto que ele vai ser lançado mais pra frente no ano, mas por outro lado comentou que na Europa, que foi onde rolou o anúncio, ele vai custar 2.500 euros pra quem quiser comprar. Bom, sobre o tablet, que é o MatePad Pro, ele é bem parecido com o iPad Pro da Apple, tem uma tela de 10,8 polegadas, tem a partir de 8 GB de RAM e 2.56 de espaço, e vai ser lançado ou na opção de 5G, ou de Wi-Fi, pra quem não quiser dados celulares. A Huawei comentou que tanto ele quanto o Mate XS também vão chegar sim a Play Store, por conta do bloqueio comercial imposto aí pelo governo americano, e caso você queira saber mais sobre os dois aparelhos, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, no Google, ele removeu dos resultados de busca que estavam aparecendo por engano lá, alguns links indexados de grupos privados do WhatsApp. Na semana passada, um jornalista descobriu que, dependendo do termo pesquisado, o site retornava convites privados de grupos de conversa no WhatsApp. E aí, depois que isso vira notícia, o Google mexeu um pouquinho lá nos algoritmos e impediu a identificação de convites pela busca. O problema é que, pelo menos até agora, gravando aqui o episódio, essas mesmas pesquisas em outros sites tipo Bing ainda retornam esses convites aí de grupos do WhatsApp. E, com isso, tá aparecendo, pelo menos, né, que esse bug, na verdade, é uma coisa do WhatsApp e não de cada buscador, né, que tá conseguindo indexar a coisa toda. E, enquanto isso, no mercado de PCs, o Instituto Kennellys comentou que, na melhor das hipóteses, as vendas de PCs pelo mundo vão cair 3,4% nesse ano, como resultado aí da fabricação de menos computadores pelo coronavírus. Eles falaram ainda que, se a produção demora mais pra voltar ao normal, né, se a paralisação foi por um tempo maior do que o previsto, essa queda pode ficar em 8,5% nesse ano. E, na prática, isso quer dizer que, na pior das hipóteses, são 34 milhões de computadores vendidos a menos nesse ano, em comparação com a performance de 2019. Eles estimaram que esse cenário otimista, né, com uma queda de 3,4%, tem 80% de chance de acontecer, mas, por outro lado, tem 20% de chance da fabricação só ser normalizada em junho, e aí sim vai ser um cenário pessimista com 8,5% a menos. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre o que finalmente parece ser o fim daquela briga da empresa contra a Vernetex por conta de patentes. O que rola é que, lá em 2010, por conta do FaceTime, a Vernetex abriu esses processos contra a Apple aí por violação de patentes, e de lá pra cá o que aconteceu, né, foi um festival de vitórias e derrotas e novos julgamentos aí com novos recursos. Aí, no começo desse mês, eu até cheguei a comentar por aqui que a Suprema Corte americana decidiu que a Apple tinha que pagar 440 milhões pra Vernetex, mas a Apple, claro, né, discordou, tentou recorrer, mas não teve jeito. A Suprema Corte rejeitou esse pedido aí de recurso da Apple, e pelo menos parece, né, que agora acabaram as opções e ela tem que pagar aí pra finalizar finalmente esse processo. E ainda sobre a Apple, aconteceu o óbvio, né? Ela tentou impedir o lançamento do livro alemão App Store Confidential, que conta segredos da operação da App Store, e claro, né, isso fez ele ser lançado já no segundo lugar do ranking dos mais vendidos, na Amazon da Alemanha. Com isso, a editora do livro falou, inclusive, né, que tá pedindo já, vendo aí de fazer uma segunda edição, porque a primeira edição parece que vai esgotar, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, ela falou que a partir de 1º de setembro, sites com certificados antigos de segurança vão parar de funcionar, tanto no Safari do Mac quanto do iOS. A Apple confirmou que o Safari vai passar a exigir certificados tanto HTTPS quanto SSL, que tenham no máximo 398 dias de validade, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, pintaram dois vazamentos que chamaram a atenção do pessoal, que foram do suposto vídeo do multitarefa do iOS 14 e do um case aí que falam que é do próximo iPad. No caso do iOS, o que rolou foi que pintou no site 91 Mobiles, um vídeo mostrando que falam que é a multitarefa aí do iOS 14 rodando no iPhone, e nesse vídeo dá pra ver a multitarefa parecida com o do iPad, né, que são os carrosséis lá, duas linhas de carrossel com os apps abertos, e não como é hoje no iPhone, que é bem ineficiente, né, os cards lá, que mostram por um. Aí com a divulgação desse vídeo, o pessoal lembrou, né, que tinha pintado algo parecido também sobre isso no iOS 13, com um build interno lá do sistema, mas por outro lado, o Ben Gaskin, que é do site que foi que conseguiu esse vídeo, confirmou que esse é um build interno do iOS 14. Bom, sobre o vazamento do case do iPad, o que pintou foi uma foto, né, que mostra um recorte grandão lá, quadrado, que é da parte onde fica a câmera, e esse quadrado inclusive, né, como aponta os humores faz um tempo já, vai ser parecido já em tamanho com o do iPhone 11, aí, pra você ter uma ideia de como é que deve ser. Isso, por sinal, tá bastante em linha com rumores, né, que vem falando por aí que o iPad Pro Novo vai ter um sistema bem parrudo de câmeras, uma delas inclusive uma câmera 3D pra deixar ele mais útil aí pra coisas imersivas. Bom, e ainda sobre vazamentos, e fechando o episódio de hoje, apareceram alguns prints no sistema interno lá da loja Target, que é uma loja do varejo americano, que mostram vários produtos, né, que por enquanto não foram anunciados, não sei o que estão falando, né, que a Apple tá pra anunciar. A lista mostra um iPod Touch novo por 400 dólares, pulseiras novas do Apple Watch por 50 dólares, uma Apple TV nova por 180 dólares, e um tal de AirPods X Generation por 400 dólares, mas todo sem foto ou sem data de lançamento. Ah, e a exemplo do iPad Pro que eu comentei agora, todos esses produtos vêm circulando rumores, né, de que eles podem estar com lançamento próximo, e aí, por conta disso, a ideia de que pode ser que no mês que vem a Apple faça um evento, pra anunciar pelo menos algumas dessas coisas, tá ficando aí cada vez mais real. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal. ou picpay.me barra loopmatinal, se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar, com a partir de R$ 1,00 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!